Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E pois é, rapaziada, eu sei que alguns vão lamentar, outros vão comemorar, mas a realidade é que já tem jogo do Atlético, de novo, o Atlético jogou pela primeira grande decisão na semana, quarta-feira contra o Vasco, ganha o jogo, mas acaba sendo eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis e agora tem, pra muitos, o jogo mais importante da semana, porque eu senti isso, né, cara, o torcedor do Atlético muito mais preocupado em relação à briga do Atlético contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro do que o torcedor do Atlético sonhando com algo a mais na Copa do Brasil. Então, pontuar contra o Fortaleza, que tá na parte de cima, é fundamental, o Atlético vai ter que suar a camisa e a gente vai conferir as odds na KTO pra esse jogo, pra galera que quiser ir lá na KTO apostar no Atlético, tem outros mercados, mercado de cartão, mercado de canteio, mercado de gol, que eu confesso que é um mercado que eu gosto muito e a gente vai dar uma olhada que a odd do Atlético tá em 2.14, a odd do empate 3.40, assim como a odd do Fortaleza também é 3.40, dá pra dizer que o Atlético, ele é consideravelmente favorito pra não ser querida KTO, se você ainda não é inscrito na KTO, não perde tempo, vai lá, utiliza o código 3 pontos, porque nesse sábado todo vão ter jogos muito legais pra você acompanhar, pra você apostar, pra você brincar, já que a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. E não falta nada pra você lá. Lembrando, aposto com responsabilidade, apenas maiores de 18 anos, mas que é maneirinho pra carão, é maneirinho pra carão. Rapaziada, vamos começar a trocar uma ideia sobre esse jogo, que eu acho que é um jogo importante pra gente entender um primeiro aspecto que pra mim é relevante, porque muita gente torcia pro Atlético cair pelo menos de uma Copa pra poder focar no Campeonato Brasileiro e pra que a gente conseguisse consertar nossa vida no Campeonato Brasileiro. Acho que esse jogo contra o Fortaleza vai ser muito importante pra gente entender. Será que os jogadores finalmente vão conseguir focar no Campeonato Brasileiro? Porque a impressão que eu tenho do Atlético é que é um time que olha pro Campeonato Brasileiro, eu não vou falar nem com desdém, mas com dificuldade de botar o mesmo espírito que bota nas Copas. Mas é aquela discussão, né? Se a Copa é muito emocionante pelo fator decisivo dos jogos, eu acho que o Atlético entra numa reta final pronto pra disputar 15 finais. Pronto, eu não sei, mas que são 15 finais é indiscutível. O Atlético tem dois jogos atrasados contra a Galo e contra o Fluminense. Os 13 jogos finais no final desse sábado vão ser apenas 14 jogos e o Atlético tem que fazer uma pontuação que ainda é extremamente acessível, mas pelo desempenho do Atlético no Campeonato a gente se preocupa. Pela capacidade do Atlético de pontuar a gente se preocupa. Então, pô, fazer 15, 16, 17 pontos em 15 jogos, cara, não dá pra não falar que não é possível, mas a gente vai precisar focar e a gente vai precisar se entregar mais do que a gente tava se entregando na competição, porque eu dei até uma repudiada, enfim, eu até dei dois passinhos pra trás pra falar de desempenho, porque eu acredito que o desempenho do Atlético no Campeonato Brasileiro ele teve uma semana ruim ali nos jogos contra Palmeiras e Vasco. Mas se você for parar pra pensar, é um Atlético que vem deixando o torcedor maluco porque ele vem jogando bem, ele vem tendo momentos até de domínio contra os adversários. Se você pega o jogo contra o Juventude, se você pega o jogo contra o Grêmio, se você pega, sabe, contra o próprio Inter fora de casa, foram momentos ali que o Atlético ele foi muito bem na partida. O grande ponto é que o Atlético não vem conseguindo matar jogos pelo ataque, que não vem sendo tão eficaz e também pela defesa, que aí é um problema muito maior. Então a partir de agora, nessa reta final e nessa reta final tão decisiva pra gente, a expectativa é que o Atlético tenha jogos dificílimos, mas que o Atlético consiga matar os jogos e aproveitar esses bons momentos durante a partida, exatamente pra sacramentar as vitórias, seja via ataque ou seja via defesa. O que não pode é o Atlético ficar perdendo pontos de maneira idiota, porque no final das contas é isso. O Atlético ele já perdeu não sei quantos pontos de maneira imatura, de maneira pouco, cara, competitiva assim. E o futebol brasileiro ele é extremamente equilibrado, se você der mole, o adversário ele vai passar em cima de você e esse jogo contra o Fortaleza também é um jogo muito equilibrado. Então aquele jogo que o Atlético ele tem que ficar esperto os 100 minutos, contando com os recréscimos, obviamente. O jogo contra o Fortaleza, se tiver algum minuto de bobeira, o Fortaleza sabe aproveitar. Até pelo fato do estilo de jogo do Fortaleza se basear muito em aproveitar os momentos de deslize, os momentos de erro do adversário pra atacar espaço, pra chegar rápido no gol adversário. Então a última coisa que o Atlético pode fazer contra o Fortaleza, se o Atlético quiser ganhar o jogo, óbvio, é ficar errando o passezinho bobo, é ficar tendo ali decisão errada, porque o Fortaleza vai castigar a gente se isso acontecer. Beleza? E eu acho que assim, é um jogo pro Atlético pra ele entender que virou a chavinha, né? Pra ele entender que agora o campeonato brasileiro ele é fundamental. Porque não adianta, bicho, a gente imaginar, ah, tem time pior que o Atlético, ah, o Atlético não vai cair. O fantasma do rebaixamento, ele está batendo na porta do Atlético. Tá na hora de ter senso de urgência. Tá na hora da gente lidar com uma final se a gente não quiser jogar muito mais desesperado nas rodadas mais à frente. Se o Atlético ele ganha 5 jogos seguidos, ele entra nos últimos 10 tranquilão. Mas se o Atlético começa a perder ponto novamente até bater esses 10 jogos seguidos, aí é uma contagem regressiva desesperadora pra um time que até agora pelo menos não vem conseguindo pontuar no campeonato brasileiro. Então a chavinha ela precisa virar. E pra isso, eu confio mais no ataque do Atlético pra essa decisão contra o Fortaleza do que em relação à minha confiança perante a defesa do Atlético. Eu acho o setor ofensivo do Atlético, do meio pra frente do Atlético, contando os meias, pontas, atacantes, talvez hoje o nosso principal porto seguro se a gente quiser voltar a ganhar os jogos que a gente precisa ganhar no campeonato brasileiro. Porque eu acho que é onde a gente tem mais repertório. É onde a gente tem mais soluções. É onde a gente tem os jogadores na melhor fase. Quando apitar o jogo contra o Fortaleza, a minha expectativa é que Zappelli possa fazer um grande jogo. A minha expectativa é que o Coelho possa fazer um grande jogo. A minha expectativa é o momento que o Julimar, o momento que o João entrarem. E eles vão poder nos ajudar porque hoje a minha paciência com a defesa do Atlético ela terminou. E a minha expectativa também. É uma expectativa que a gente nutriu que em algum momento seria uma defesa que ia apresentar algum momento de reação. Mas no final das contas a defesa ela não conseguiu. Em nenhum momento a defesa do Atlético proporcionou esse momento de reação. então... Ah, Thiago, a defesa do Atlético é caso perdido? Acredito que sim. Se você não tiver uma mudança muito considerável, principalmente em peças, eu acredito que a defesa do Atlético vai ser um calcanhar de Aquiles do Atlético até a fase final. Então que o Atlético tenha a produção ofensiva que teve contra o Vasco até com mais eficiência. Contra o Vasco a gente criou de todas as formas e maneiras possíveis. Criou por dentro, Zappelli fez um grande jogo, criou por fora os cruzamentos do Esquivel, a capacidade do Coelho, de uma bola longa pra cabecear pelo lado pra alguém chegar finalizando. Aquilo ali foi a grande notícia contra o Vasco quanto o Atlético produziu. O Atlético tinha tudo pra passar contra o Vasco se não fossem os gols perdidos. Então assim, o ataque ele pode ser, pelo menos por agora, nossa principal solução. É o nosso principal aliado. Fortaleza vem de duas derrotas, né? Assim, é um time muito bom, cara. É um time muito bom e acho que o recado que o Fortaleza dá pro Atlético é muito interessante. Que você não precisa ser milionário pra montar um time competitivo. Se você mantiver um treinador, se você acreditar numa ideia de jogo, você pode colher os frutos. Eu espero que o Atlético se inspire no Fortaleza. Eu acho que se em algum momento o Fortaleza se inspirou no Atlético, agora é o contrário. O Atlético tem que se inspirar no Fortaleza. Porque pra mim é um exemplo de como fazer futebol, de como escolher bem as peças, de como entender as limitações, de como entender as brigas que você tá envolvido. Então acho que o Fortaleza tá num momento muito legal e merece estar nesse momento muito legal. Pra terminar nossa análise pré-jogo, nesse cenário de final, cara, o que eu posso dizer assim pro torcedor, o Atlético precisa da torcida. Eu entendo cada pingo de desgaste que o torcedor do Atlético, ele sente atualmente pelo ano que a gente tá vivendo. Mas o que eu posso garantir a vocês é que o Atlético, ele precisa do seu torcedor. Sem o seu torcedor, o Atlético não vai ter de onde tirar forças. A impressão que eu tenho é essa. Força mental, força competitiva mesmo. O jogo contra o Vasco pra mim é um grande exemplo. Quando o torcedor deu apoio, quando o torcedor teve ali do lado, o time disparou. E eu espero do fundo do coração que a gente possa ver o Atlético reagindo. É um jogo difícil, cara. É um jogo chato. É um jogo estrategicamente muito perigoso. E principalmente em relação aos contra-ataques do Fortaleza. Vamos ver o que vem pela frente, né, cara? Vamos ver o que vem pela frente. Eu já vou adiantar o tema do próximo vídeo. Algo que a gente, de certa forma, já apontou aqui. Se o Atlético jogar como jogou contra o Vasco, o Atlético pelo menos pontua contra o Fortaleza. E acho que nesse momento é importante qualquer tipo de ponto. lembrando, né, se o Atlético conseguir um ponto por jogo, provavelmente fica na Série A. Óbvio que a vitória, ela vai facilitar e muito o nosso caminho. Mas um pontinho por jogo também não é o fim do mundo, não. Valeu? Tamo junto é nóis. Lembrando que hoje tem live do jogo. Gente sempre ao lado do furacão, mesmo que de longe. Tamo junto. Forte abraço.